Olá galera, aqui eu sou o Alistair Reblox e no vídeo estamos aqui no nosso querido Bloxfit E se você não é inscrito no canal, mano, se inscreve que eu vou utilizar todos os 27 códigos aqui do Bloxfit E saiu novos códigos também, tá? Se você não é inscrito, mano, até que fim, saiu novos códigos E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa muito like, ativa o seu sininho para não perder nenhum vídeo postado, beleza? Então vamos dar continuidade aqui e utilizar todos esses 27 códigos Galera, deixa muito comentário aí que eu vou responder vocês Como é muito código, não vou enrolar e vou começar a utilizar logo esses códigos para vocês aí Vamos começar com os códigos mais antigos até os códigos mais recentes, beleza? E o primeiro código aqui, galera, a gente vai ativar aqui, ó Esse código aqui, galera, ele vai nos dar o dobro de experiência por 20 minutos, como vocês viram O segundo código também vai ser por 20 minutos o dobro de experiência, beleza? Vamos agora, ó, terceiro código, mano, é muito código, velho Vamos utilizar todos aqui, tá, galera? Então vamos utilizar esse aqui, ó, boa Vamos utilizar aqui, ó, uma hora de dobro de experiência Vamos agora para o próximo código Esse próximo código aqui vai nos dar também mais 20 minutos Mano, que esse aqui não, esse aqui deu o reembolso, né? Que é para a gente poder ter o reembolso das estatísticas aqui E a gente fazer o pre-grade novamente Vamos ativar ele aqui, é o de reset status, né? Vamos lá, galera, esse outro código aqui, ele vai nos dar 20 minutos também Para a gente poder upar mais, mano Mano, vai dar quantas horas? Chuta aí embaixo quantas horas vai ser Para que os códigos vai ativar aqui para a gente Quantas horas vai ser aí? Comenta aí embaixo o que vocês acham Quem acertar, galera, eu vou deixar aquele coraçãozinho Só quero ver, mano Ó, strong height mine Ó, vou deixar um zoom aí nos códigos aí, galera Para ficar mais fácil para vocês digitarem, tá? Eu acho que eu já deixei antes Próximo código aqui, galera Também vai dar mais 20 minutos Já tem duas horas Eu chuto que vai dar 5 horas, mano Esses códigos aí de WXP Eu chuto que vai dar 5 horas O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Quem acertar, mano O primeiro que acertar, eu vou dar muito like Sério Vamos lá, galera Sub2 Game Robot Ó, já vai ter o zoomzinho aí para vocês Vamos agora Vamos adiantar que é muito código, galera É muito código mesmo Vamos ativar isso aqui também, ó The Great Art Ó, The Great Art Ace Beleza? Ativa aí, boa Vamos agora para o próximo código Eu nunca entendi esse código, mano Ó, Big News Big News Ele nos dá um título E eu não sei qual título é esse Galera, esse código aqui Nos deixa um rico, ó Vai dar um belly Boa, que riqueza Que maravilha Estamos ricos Estamos ricos aqui no Bloxfit, galera Esse outro código também Nos dá mais belly Só que é o V2 Então ele dá 2 É muito pouco, velho Vamos começar agora com o código de 2xP Já tem 2 horas e 47 minutos Vocês acham que eu vou ter, ó 3 horas e 7 horas Eu tenho 5 horas E eu não sei se vai ser, né Tem alguns códigos novos aí Então vai aumentar mais Vamos lá, galera Ó, esse código aqui, ó Esse código aqui Vai nos dar o quê? Dobro de experiência 3 horas e 27 minutos Agora é só código de dobro de experiência Eu vou deixar o de status reset Por final, beleza? Ó lá, galera, ó Dobro de experiência Boa Vamos ver Mais um de dobro de experiência Vamos ver aqui, galera, ó Mais um de dobro de experiência Moleque Mais um de dobro de experiência É muito bom Vamos agora pro próximo código Outro código aqui De dobro de experiência também Tá, galera? Boa Vamos ver Próximo código aqui, ó Também de dobro de experiência Ó Boa Já tem 4 horas e 47 minutos Mano Será que eu vou perder ainda, galera? Eu chutei 5 horas, galera Agora vai dar 5 horas Com esse outro código aqui, ó 5 horas e 6 minutos Ah, mano Com certeza os outros códigos vai ser de... Ó São só os novos agora, tá, galera? São os códigos novos Que é esse aqui, ó Sub2 Capitão Muay Beleza? Ativa aí, ó Vamos lá Vamos ativar agora Os mais novos aqui, galera, ó Vamos ver, ó 15B Best Brothers Ativa aí também, ó 6 horas e 26, mano Errei por uma hora, galera Agora os códigos Que reset, beleza? Esse aqui, ó Funcionava, galera Esse funcionava Não funciona mais Se eu não me engano, ó Não funciona mais, tá vendo? E o código que estava funcionando De reset É esse aqui, ó Galera, ó Desse códigozinho Aquele lá do começo E esse outro aqui, beleza? Boa Tentado zoom ali Muito top Mano Que imaginável, né, galera Ativar tanto código Em um tempo tão rápido, né? Eu vou ver Se tem outros códigos aqui Rapidão Por que querendo ou não, galera Como é muito código Às vezes Fica faltando algum código Pra gente poder ativar, né? Acho que eu já tive essa aqui Deixa eu ver Eu acho que eu ativei essa aqui, galera Nem sei Mas vamos ver se eu já ativei essa Já resgatado Boa Perfeito Porque é muito código, galera De verdade Às vezes a gente nem imagina Se ativou ou não Aquele código, velho Que doido Galera Vamos fazer o que agora? Agora como a gente já ativou os códigos Eu quero fazer algo diferente O que, Staly Reblocks? O que é que você... Como eu tava falando aí, galera No vídeo Eu quero fazer algo diferente Então nesse vídeo, galera A gente tá aqui, ó Correndo Correndinho Correndinho Servidor aqui Tem diversas pessoas E, mano Vou ficar parado E vou tomar um café Da manhã Agora mesmo Eu volto Calma Já vou mandar o convite Vamos lá, galera Vamos continuar aqui Eu quero fazer algo diferente Eu vou ativar Vou ativar aqui um... 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 Um negocinho aqui Que vocês sabem o que é, né? Vocês vão descobrir aqui agora, ó Oxi 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 Super ser agente Teleportou? Cara Eu posso fazer auto-spawn, né, mano? Isso é muito bom, galera, ó Isso é muito da hora Aqui, ó Tem os nossos status Que eu posso deixar automático também Sabe o que eu quero fazer? É descobrir, galera Onde tem fruta, mano Então eu vou ter que utilizar Isso aqui, né? Conta noob Tem que saber onde é que tem fruta Por favor, tem uma fruta aqui no mapa Ah Tá sem fruta As pessoas estão pobres Nossa Eu subi aqui do nada Não sei por que subi aqui, galera De verdade Viu Viu que tirar dano aqui Ó, mano Até dá pra dar uma nadadazinha, velho Agora quando sai pra cá Não sei por que Quer ver, ó Vou perder a vida aqui Oxi Caraca, moleque Tô na daninha, mano Tô na daninha, galera Ué Comenta aí embaixo, mano Que tira muito dano De verdade A gente tá tirando dano agora Destruiu Galera Galera, aqui também tem outras coisas Eu posso fazer, ó Ativar a velocidade aqui, ó Tá vendo, ó Eu posso Esse aqui eu já não sei o que é Deixa eu ver Esse aqui é Infinite Ability Vamos ver Caraca, galera Olha isso Que bizarro, mano Olha isso, galera Olha isso, mano Que doido, galera Tem que tirar um print disso aqui De verdade Olha isso Mano, isso aqui é muita apelação No click Ó, não vai clicar, ó Não clica, tá, Renato Não clique Ó, tem como a gente travar o level também, galera Ó Click level Tipo no UPA Tem como também A gente descobrir as ilhas, ó As ilhas Eu queria fruta, galera Parece que aparentemente Não vai ter fruta, né Mas eu só queria mostrar pra vocês, galera Que isso aqui é muito apelão Tem como achar a play também, ó A distância, galera Tá vendo, ó Calmazinho Olha o tanto de vida que ele tem Tá vendo, galera Como é que funciona Isso é muito top Ainda fica marcado aqui depois, ó Vai ficar marcada, galera Aí Aqui tem como a gente Coletar todos os códigos Tem códigos aqui também, galera Será que a gente consegue descobrir Um código secreto aqui? Ó Olha o tanto de código, galera Ó Não tem muitos Mas tipo Tem até com bastante Ó, galera 13 bilhões de visitas Não sei se tá funcionando mais não, né Aqui tem como a gente tem, ó Stop Uau Click TP Caraca, que doido Olha isso, galera Ferramenta de teletransporte Caraca, a gente consegue dar TP Será? Pra onde a gente quiser Que doido, galera Mano, eu tive tanta coisa Que tipo Vai ficando bugado Olha o tanto TP, ó Tipo, o TP Você escolhe onde você quer Que doido, galera Olha isso Olha que eu fico invisível Ah Tá vendo aí, galera Como é que funciona? Aperta de novo, ó E aparece Tá vendo, ó Que doido Tipo, um você fica invisível Outro você escolhe o local Desbloquear o portal Deixa eu ver o que tem mais Tem como a gente entrar Escolher o time dos piratas, ó Os piratas aí Marinheiros Tem como mudar o time Que doido Highlight model Ah, highlight model Mano, que doido Fica como se fosse uma filmagem, né, galera? Que, mano Que coisa apelação Mano, eu queria mostrar isso Muito pra vocês De verdade, velho Isso é muita apelação Tem como abrir o shopping aqui, galera Ó, das frutas Tá vendo, ó Que doido, galera Mano, do céu Ou pra inventarem Se tiver alguma coisa da hora Aqui também tem, ó Set screen for car Caetan Aqui, galera Que doido, velho Agora isso aqui não sai Bugou Tá ficando bugado De tanto ativar toda coisa, galera Tá ficando bugado Aqui, ó Hop to lower Player Serve hop Tem como a gente dar reset no servidor Tem como ir na dungeon também, ó Galera, ó Que o aura Tá vendo, ó Caraca, que doido Mano, isso aqui é muito pela ação, velho Sério, galera O que vocês Tem teleporte, mano Olha aí Status Automático Combate também, galera Tem como a gente tacar um player aqui, ó Aí em bolt gun Aí em bolt gun Agora isso aqui a gente Mano, tá muito bizarro É os poderes Galera, eu vou deixar isso aqui Se vocês gostarem de ver isso aqui Deixar muito comentário aí Eu vou deixar isso aqui pro próximo vídeo Tem como fazer um vídeo só usando isso aqui Pra gente descobrir tanta coisa que tem, velho Mas se você não é inscrito Se inscreve muito no canal Deixa muito like Deixa muito comentário Até o próximo vídeo Tamo junto, galera É nóis, valeu E tchau Fui Se inscreve, deixa o like A gente viu o sininho É nóis